Vai! Vídeo Selfie com aniversariante! Vamos lá! A coreografia da música fica na frente lá! Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar uma flora Que a sua presença me deu uma Com seu sorriso E a ronda Você sentando no som Me deu uma ronda Parabéns Laura! A ronda Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama! Que vontade de te ver A ronda Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama! 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 O pai te ama!